É, meus amigos, essa quinta-feira começou fervendo, pois nós tivemos um anúncio bombástico e totalmente do nada relacionado aí a Death Stranding Director's Cut, a versão definitiva desse jogo feito pela Kojima Productions, que antes era um exclusivo do Playstation, e agora está disponível também nas plataformas Xbox e com desconto, meus amigos. Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho acerca disso, eu vou trazer algumas informações que eu peguei em notícias aqui espalhadas aí pelo mundo. Então, sejam todos muito bem-vindos, galera, eu sou o Caio Nobre, e simbora para mais um conteúdo de notícia aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site, que é meu.lo.net, que está aqui embaixo no comentário fixado, e confiram os últimos vídeos que publicamos aqui no canal relacionado à atualização da lojinha do Mortal Kombat 1 e rumores também de Resident Evil 9. Está tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha para a gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Deixa eu trocar minha tela aqui para que nós possamos começar a conversar aí sobre esse anúncio do Death Stranding Director's Cut para a versão do PC, e também uma declaração da Kojima Productions acerca desta propriedade intelectual feita aí pelo próprio Kojima e tudo mais. E aí, eu deixei separado uma notícia do comicbook.com, para que nós possamos acompanhar junto aqui, que traz realmente mais informações acerca desse movimento que foi feito hoje. Vamos lá. Os fãs do Xbox terão, terão não, tiveram uma pequena surpresa nesta manhã. Sem nenhum anúncio anterior, Death Stranding Director's Cut já está disponível no Xbox Series X e S. O jogo normalmente custará 39 dólares, 40 dólares, vamos dizer assim, fazendo a conversão, na plataforma, mas chegou com um desconto de 50% pelos próximos 15 dias, reduzindo para apenas 19,99, 20 dólares no caso. O jogo começou como um exclusivo do PlayStation e foi publicado inicialmente pela Sony. Por esse motivo, um lançamento no Xbox parecia altamente improvável. No entanto, de acordo com um comunicado à imprensa, via Windows Central, a Kojima Productions obteve oficialmente os direitos da IP Death Stranding, ou seja, totalmente, o que reforça aquele ponto assim, eu não tenho muita ideia, né, eu não tenho muito conhecimento de como foi firmado esse contrato entre a Kojima Productions e o pessoal do PlayStation lá atrás, para poder publicar o Death Stranding somente no PlayStation e tudo, mas pelas informações que nós estamos vendo aqui, esse contrato não está valendo mais, a IP é totalmente agora da Kojima Productions e eles estão publicando em outras plataformas. Se vocês tiverem conhecimento aí de mais informações de como foi feito esse contrato lá atrás, deixa aqui embaixo nos comentários complementando aí para nós, beleza, pessoal? Mas vamos lá, continuando. A versão Xbox de Death Stranding Director's Cut apresenta conquistas e suporte para 4K Ultra HD. Um dos grandes destaques para usuários do Xbox é que ele também oferece suporte para a opção Play Anywhere da plataforma. Isso significa que o jogo não pode ser jogado apenas no console em si, mas também na versão do PC com Windows 10 e 11. Para aqueles que gostam de alternar entre jogos de console e PC, isso permite que eles acessem os mesmos dados salvos na nuvem e voltem direto de onde pararam. Para usuários do Xbox que nunca jogaram Death Stranding, essa parece ser a oportunidade perfeita. Death Stranding foi lançado originalmente em 2019 no PlayStation 4, onde recebeu fortes elogios da crítica e várias indicações a prêmios. O jogo segue o protagonista Sam Porter e tudo mais, é que eles estão passando um geralzão, né? Vamos dizer assim, com relação ao game. Vamos passar para essa parte aqui que é um pouco mais importante, ó. A Kojima Productions tem grandes planos para o IP Death Stranding nos próximos anos. Isso aqui é um ponto que a gente vai entrar também falando justamente do Death Stranding 2. Uma sequência está programada para ser lançada em 2025, chamada Death Stranding 2 On The Beach. Sempre se esperava que esse jogo fosse um exclusivo do console PS5, mas é possível que os planos tenham mudado, agora que a Kojima Productions é dona total da propriedade. É provável que o PlayStation ainda tenha algum tipo de exclusividade temporária, mas não há como saber com certeza. Além da sequência, um filme de Death Stranding está atualmente em andamento pela A24. No geral, isso é um grande negócio para os usuários do Xbox. Hideo Kojima é um dos criadores mais respeitados da indústria de videogames e é ótimo que mais pessoas agora tenham a chance de experimentar seu trabalho em Death Stranding. Também deve ajudar a acalmar os fãs do Xbox, que tem esperado pacientemente pelo OD exclusivo para Xbox de Kojima, um outro jogo que ele está fazendo no caso, né? Que não viu muitas informações novas e de sua aparição no The Game Awards do ano passado. E aqui eles finalizam perguntando se os usuários desejam comprar o Death Stranding ou não. E aí, galera, passando aqui para a página lá do Xbox, para vocês verem, de fato, Death Stranding Director's Cut já está disponível com 50% de desconto, valendo aqui R$ 79,50, como eles disseram lá na notícia do Comic Book, por 15 dias. E aí, ó, é uma ótima oportunidade, como eles disseram, porque é um jogaço. A versão Director's Cut traz alguns recursos a mais aí para a gente poder aproveitar, não só de melhorias gráficas e tudo mais, mas outros recursos a mais dentro do game também. E eu recomendo muito, cara. Se você tem apenas aí o Xbox, seja ele o Series S ou X, essa é uma excelente oportunidade de poder aproveitar, que ele está, inclusive, com 50% de desconto por tempo limitado. Então vai lá, cara. Se você já viu muita coisa sobre o jogo, já viu gameplays e curtiu ali o que você viu, vai fundo, porque é uma experiência narrativa muito da hora. Embora ali a jogabilidade possa parecer monótona, cara, tem algumas coisas bem legais ali para se aproveitar também. E agora falando sobre o Death Stranding 2, né, que eles mencionaram aqui, sendo bem sincero com vocês, eu ainda acredito que esse jogo vai sair apenas no PlayStation 5 inicialmente, porque eles fizeram isso no Death Stranding 1 e é de se imaginar que eles façam no Death Stranding 2 também, né. Nós ainda não temos conhecimento com relação a isso, mas o PlayStation pode ter sim firmado um outro contrato de exclusividade temporário aí, com o pessoal da Kojima Productions, para que eles possam lançar a sequência somente no PlayStation. E depois de algum tempo, como aconteceu aqui com o Death Stranding 1, e nesse caso foi muito tempo depois, ele acabe chegando também para as plataformas Xbox. Ou pode ser que num próximo trailer do jogo aí, seja no The Game Awards que está chegando e tudo mais, ou em algum outro evento mais generalizado, a Kojima Productions acabe nos surpreendendo e anunciando já essa sequência para o Xbox. Só o futuro vai trazer essa resposta aí para a gente, né, pessoal. E agora eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso. Vocês curtiram a chegada do Death Stranding Director's Cut para o Xbox, inclusive com esse descontão aqui de 50%? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou adorar a opinião de cada um de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam também de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, pessoal. Até mais e... FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos! FUEMOS, meus amigos!